A cerimônia reuniu diretores do banco, clientes de diversos municípios e o governador do estado, Beto Richa. De janeiro a junho deste ano, foram 724 milhões de reais em financiamentos contratados. É uma demonstração clara, inequívoca da força do BRDE. E força porque o nosso governo, ao longo da existência do BRDE de 55 anos, é o governo que mais capitalizou esse banco. Nós injetamos no banco 200 milhões de reais, que alavanca sete vezes mais recursos para o financiamento da produção no estado do Paraná. Durante a visita, o governador cumprimentou os funcionários pelos 55 anos de atividades do banco. Também foram formalizados contratos com representantes de cada segmento econômico atendido pela instituição. São recursos disponibilizados para financiarmos o agronegócio, a indústria, o comércio e a prestação de serviços. Então, são resultados que cumprem a meta inicialmente projetada para este semestre de 2016. Um dos beneficiados foi o Joraci, proprietário de um supermercado em Fazenda Rio Grande. A gente vai ampliar uma loja, hoje de 1.200 metros para 3.600 metros. E sem esses recursos, não teríamos condições de fazer. Outra beneficiada foi a cooperativa Castrolanda. O BRDE é o banco de maior importância para o desenvolvimento da agropecuária neste estado. O BRDE tem 35 mil clientes e está presente em praticamente 90% dos municípios do sul do país. São quase 600 colaboradores e 15 bilhões de reais em ativos. Desse total, 5,2 bilhões de reais estão investidos aqui no Paraná. Além dos contratos com a iniciativa privada, o BRDE também liberou quase 40 milhões de reais em financiamentos para os municípios paranaenses.